Olha, voltamos agora com futebol. A Copa São Paulo começa hoje já, mas os times sergipanos só entram em campo a partir de amanhã. A gente vai conferir o jogo. Solta aqui no telão pra galera de casa poder acompanhar também, porque amanhã já tem a estreia do Sergipe contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo vai ser às 4h15 da tarde, como vocês estão vendo aqui. E o Lagar também estreia amanhã às 5h da tarde contra o Tupan. E olha, na quinta-feira em Itapira, o Estanciano joga contra o Itapirense às 6h. Joga aqui no telão pra que a galera possa conferir. E o Confiança também estreia na quinta-feira contra o Esporte Recife na cidade de São Carlos. O horário do jogo é às 6h15 da noite. A gente, claro, tá aqui na torcida pela nova geração do futebol sergipano e mostra tudo pra vocês aí de casa.